Nós vamos agora ao vivo então com o Albert Silva, que traz as primeiras informações do setor policial pra gente. E a gente já começa falando de furtos, né Albert? Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. A gente tá em família, né Ana? Max Silva, Albert Silva, tá todo mundo aqui em família, viu? Bom, ó, vamos pras ocorrências aí das últimas 24 horas aqui em Transagosto, porque a guarnição do Getã, do 2º Batalhão, tomou conhecimento, Ana, de informações de um veículo, um veículo este, um Fiat Siena, né, possível produto de furto, teria sido visualizado trafegando na Avenida Filinto Miller, na BR-158 aqui em Translagoas. Aí o que aconteceu? A polícia se deslocou até o local, né, especificamente na rua Mairi Coré, localizaram aí esse veículo, e aí a hora que a polícia chegou perto desse veículo, a hora que se aproximou aí, bem perto desse veículo, o que aconteceu? Tinha um menor de idade, que estava no banco do carona. Esse menor de idade, Ana, ele pulou do carro em movimento, viu? Ele pulou do carro em movimento, ele tentou se evadir, tentou fugir, né? Só que ele sofreu aí com a queda, acabou se machucando, a polícia conseguiu aí parar aí esse menor aí. Após o passageiro ter pulado, o condutor aí tentou fugir da polícia em alta velocidade, tentou aí, né, empreender fuga, só que a polícia acabou alcançando ele, e aí abordaram, né, os dois aí. Lembrando que a polícia sempre faz aquela checagem, né, pra saber da onde que é a procedência do veículo, né, se tá tudo certinho ou não, e aí na hora que eles fizeram aí a procedência, né, pra saber como é que tava aí a situação desse carro, eles viram que esse carro tinha sido furtado no dia 3 de maio, esse carro estava estacionado na rua Emely Queiroz Salomão, no bairro Nova Andradina, diante de tudo isso, a polícia deu voz de prisão aí às duas pessoas que estavam de posse aí desse veículo, portanto, Ana, tá aí duas pessoas presas aí por furto aqui em Traslagoas, né, esse menor aí que acabou saindo, né, caindo do carro aí, a hora que viu aí a polícia, o carro tava em movimento, ele pulou do carro, acabou se machucando, depois esse homem, o condutor, acabou empreendendo fuga, a polícia acabou parando e aí na checagem viu que sim, o carro em que eles estavam era um produto de furto, foram os dois, né, ficaram aí à disposição da polícia. Ana Cristina.